O que é que eu tenho lá em casa? Que é a tirinha, que é o mecalante. Este é o seu nome do Dono. Este é a casa de dois meses. É que eu estou a fazer a vila. Este é o meu treino de dois meses. Eu nunca estaria aqui porque estava em casa um momento de olhar para ela e ela estava a respirar.